Todas as formas de amor são aceitas, desde que sejam verdadeiras. Hoje, vamos contar as histórias dos casais Sérgio e Eduardo, e da Thaís e da Liliane. Eu vou perguntar para elas aqui, como que vocês duas se conheceram? A gente se conheceu no Parque Aquático, né? E a gente começou a namorar, e logo, alguns meses depois, foi quando saiu a lei, a obrigatoriedade dos cartórios em fazer o casamento, né? A gente trabalhava lá as duas, aí a gente começou como amigas, como qualquer outro casal, que começa uma relação, aí a gente se apaixonou, aí a gente começou a namorar, que foi que a gente casou. Mas e aí, Diogo? Olha, Gustavo, eu estou aqui na casa do Sérgio e do Eduardo. Como que foi que vocês se conheceram? Então, nós nos conhecemos lá em Prudente, no banquinho do Parque do Povo. Foi paixão à primeira vista, trocamos os olhares e identificamos. Aí, quando foi agora em 2012, em 8 de setembro de 2012, aí a gente oficializou o casamento, né? Que, segundo foi falado para nós, que foi o primeiro casamento homoafetivo do interior do estado de São Paulo, né? É registrado pelo cartório, né? O nosso foi o primeiro. Porque, até então, nós tínhamos... Como é que fala, amor? O contrato de união estável. Em 2011, o STF, Supremo Tribunal Federal, abriu um precedente favorável ao casamento gay. E, por conta disso, várias outras ações foram ajuizadas justamente para procurar esse direito. Em 2013, finalmente, o CNJ editou uma resolução obrigando todos os cartorários a fazer o casamento gay, que até então não tinha essa obrigatoriedade. Eu tinha dúvidas, tinha um sentimento imputido, mas eu não podia expressar. Por questão do preconceito, por questão da família. Aí eu já fui um pouco mais diferente. Eu, desde pequeno, eu já, assim, eu tinha minhas irmãs em casa, então, eu já comecei a ferver logo cedo com elas, né? Eu fui aí, aos 12, eu ainda arrumei uma namoradinha, mas, aos 15 anos, eu vi que não era nada daquilo também que eu queria. E, trabalhando, fui conhecer pessoas, né? Então, acho que dali começou. Foi com meus 15 anos também. Os 15 anos eu comecei a entrar num mundo colorido, como diz ele, né? Quando eu tinha 14 anos foi quando eu tive meu primeiro relacionamento. Antes disso, você sabe, né? Realmente as coisas... Você sabe, mas você não assume para você mesma. Eu experimentei com 15 anos, mas com uma pessoa errada, eu acho que foi isso. Eu achei que era alguma coisa da minha cabeça. O ambiente familiar, né, pode propiciar a influência de uma pessoa, às vezes, buscar, né, uma relação homossexual, tá? Às vezes, é uma figura muito dominadora, tá? Por exemplo, é muito importante para que uma pessoa tenha a sua sexualidade bem resolvida. Como que a família de vocês reagiu? Nossa, foi super difícil. Para minha mãe, para o meu padrasto. Já minha avó não ligou, meu pai biológico também não ligou. Vem em casa, conversa com a gente. É normal mesmo, eles me tratam a gente normal. Minha mãe me aceitou, eu. Aí não aceitou ela ainda. De cara não, mas, assim, acho que menos de um ano a família aceitou de boa, né? Hoje a minha família respeita muito o meu companheiro, os meus sobrinhos chamam ele de tio, né? Pedem até benção, que é uma coisa que você, né, não vê isso hoje, né? Vocês planejam, vocês pensam em ter filhos? Com certeza, é uma coisa que a gente sempre está falando. Não há no momento agora, porque a gente quer dar, a gente quer ter uma condição financeira estabilizada, que a gente pode dar o maior conforto para a criança, para o filho. A gente está com a pretensão de adotar uma criança. Eu tomara que até o final do ano a gente consiga pelo menos uma criança. Adotar não é uma coisa que passa na minha cabeça pelo primeiro momento, né? Sim, depois, mas eu gostaria de poder ter um filho nosso, né? De uma maneira nossa. Só que para isso, financeiramente, é complicado. Os casais gays podem adotar. Eles, evidentemente, têm o direito, como qualquer outro casal, inclusive a herança, ao divórcio, se não der certo, a união estável, que já era garantida, com o casamento formalizado no cartório de registro civil, eles têm todos os direitos, inclusive a alteração dos nomes. A professora olhou para mim e falou, se eu vi o meu sobrenome, eu falei, você é parente da fulana? Eu falei, sou, sou, sou. Ah, tá, tem uma outra menina aqui que tem o mesmo sobrenome, né? Que você... É ela. Aí eu falei, é, tem, tem. Já fiquei meio assim, né? A professora, eu mal conhecia ela. Aí ela pegou e falou, você vê como é que ela é sua? Aí eu pensei, ah... Perguntar qual que é o maior sonho de vocês duas, assim, não só individualmente, como casal. Sonho é a questão da família acolher a gente, como uma família mesmo, principalmente minha mãe, não a família dela que me acolhe, como se, nossa, tivesse nascido ali na família mesmo deles. Então isso é da minha mãe. Agora uma meta é um filho, a gente quer muito ter um filho. Pra mim não é fácil saber que eu tenho uma sogra e que ela me acha culpada da filha dela ter uma opção diferente. Gostaria que ela me desse a oportunidade de mostrar pra ela que a minha relação com a filha dela é por amor. Mas a gente é feliz porque a gente se encontrou, porque a gente se completa, né? Eu sempre falo isso, que a gente se encontrou porque foi porque tinha que ser mesmo, né? A gente se encontra, né? Então, como você sabe, não tem que ser mesmo. A gente se encontra, né? A gente se encontra, né? Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso, né? Legenda Adriana Zanotto